O Superior Tribunal de Justiça está realizando hoje uma audiência pública sobre o direito autoral na internet. Os debates vão orientar os ministros na análise de um processo sobre o tema no tribunal. Quem tem as informações é a repórter Jéssica Castro. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Erika. A audiência começou às 9 horas da manhã aqui no STJ. O objetivo é debater a execução de músicas pela internet, a chamada tecnologia streaming. Os debates vão subsidiar os ministros a respeito dos direitos autorais gerados com a distribuição de obras nessa modalidade, já que eles terão que julgar o caso de uma rádio que disponibiliza a programação pela internet para os usuários. O que eles querem saber é se é devida a cobrança de direitos autorais nesse caso. Por isso, vieram representantes do Ministério da Cultura, do ECAD e de associações. São ao todo 12 painéis. A audiência vai até às 7 horas da noite e é aberta ao público. Ainda dá tempo de vir e acompanhar. Voltamos com você, Erika. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto